Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, pra quem não sabe eu me chamo Valera do canal Valera Ferreira de Lela e aqui nesse canal eu trago algumas receitas, vlog, faço de tudo um pouquinho gente eu acordei agora de manhã aqui em casa e eu acordei e eu vou fazer um cuscuz com banana e vou trazer essa receitinha maravilhosa pra vocês, tá bom? Vocês seguem aí gente se você não é inscrito no meu canal, venha fazer parte do meu canal se inscreva no botãozinho vermelho, ativa o terceiro sininho pra vocês receberem todos os meus vídeos gente, não reparem na minha carinha ó, de batatinha bem gordinha porque eu acordei mesmo e bora fazer esse cuscuz pras crianças tomarem café e eu trouxe pra vocês verem como que fica lindo e vai ficar uma delícia eu tenho certeza, porque eu já imaginei ele na minha cabeça, eu não vi lugar nenhum eu que estou criando ele agora e trouxe pra vocês aprenderem beijo no coração de cada um, fica aí com a Lela, não esquece da Lela aqui ajuda no crescimento do canal se vocês ouviram um pouquinho de barulho é que as minhas crianças estão aqui em casa e é isso aí gente, bora lá pra receita né nessa receita gente, eu vou usar um saquinho de milharina, flocão pode ser qualquer um desses daqui tá, da preferência de vocês do mais baratinho ou então aqueles o que é milharina mesmo, que esse é o flocão um saquinho desse aqui gente com um copo de trezentos e cinquenta ml deixa eu ver quatrocentos ml de água fresca tá e eu vou usar ela o que que eu vou fazer eu vou colocar agora aqui tô colocando tudo na hora aqui pra vocês verem gente só a banana que eu descasquei uma duas três ó, eu coloquei quatro colheres de açúcar tá bom? não precisa ser muito cheia se você colocar bem cheia pode colocar três cheias eu coloquei quatro razoável então, a água já tá aqui agora eu vou fazer isso daqui peraí agora gente tem que tá com a mão bem higienizadinha tá? ó tentando achar um ângulo melhor pra vocês agora o que que eu vou fazer? eu vou colocar água e vou mexer depois eu vou falar pra vocês quanto de água que eu usei ó uma pitadinha de sal tá? ó quando eu ver que tá umedecendo bem assim ó que eu vou parar por enquanto tá pouco ainda ó olha aqui pra vocês verem não tá úmido tudo vou pôr mais água tem que deixar bem úmido, tá gente? pra cozinhar, tá? se vocês deixarem muito seco ele não vai cozinhar e não é muito bom comer fubá sem cozinhar não tá? eu não pausei o vídeo pra pôr água não é aquele tanto de água que vocês viram colocar depois eu vou passar a quantidade pra vocês na receita ou eu deixo na descrição ou eu escrevo na tela vou escrever na hora que eu for colocando alguma coisa eu vou fazer tá bom, gente? ó acho que dá pra pôr mais um pouquinho porque já tá começando, ó ficar úmida agora deu isso aqui deu, ó olha pra vocês verem o nível, ó ó começando já a incomodar bem a mão ó ó bem úmido, tá? depois eu vou passar pra vocês a quantidade de água que eu usei gente, ó eu não quis muito doce por isso eu coloquei aquele tanto de açúcar se você não quiser colocar açúcar não precisa ou se você quiser colocar mais você que sabe agora eu vou pôr aqui do lado vou pegar minha cuscuzeira ó já vou pôr água na minha cuscuzeira ó deixa eu ver aqui quantos ml que vai dar? aqui tem 150 ml de água vou pegar mais um pouquinho ó gente, peguei, ó mais 200 ml de água então no total tá dando 350 deixa eu ver se vai ficar bom é, 350 vou colocar só mais um pouquinho ó 350 mais 150 500 ml de água vocês podem pôr no fundo da cuscuzeira lembrando que eu coloquei 500 ml de água porque essa cuscuzeira minha é bem grande tá? ela é enorme se a sua cuscuzeira for menor você pode colocar menos água é 250 300 porque senão vai relar no cuscuz vai estragar ao invés de cozinhar tá? aí você pode perder o seu cuscuz a minha olha aqui onde que ficou de água não tem como mostrar pra vocês eu acho que ficou aqui, ó mais ou menos, ó de água uns dois dedos e meio, ó dois dedos, ó do meu meu dedo é grandinho tá? então agora já vou colocar esse daqui, ó da minha cuscuzeira ó coloquei tão vendo, né? arrumei bem certinho ele e vou começar a montar o meu cuscuz vou fazer assim pra vocês pegarem melhor ó vou pegar o cuscuz aqui e vou pôr aqui, ó começar a espalhar aqui coloquei um pouquinho aqui no fundo dou uma amassadinha assim, ó vocês tão vendo, né, gente? se a imagem não ficar muito legal aí vocês me perdoem, tá? e também a minha voz tá mais grossa também porque eu acordei e tá mais grossinha a minha voz agora eu vou picar a banana aqui tá, ó picar em rodelinhas olha aqui, gente pra vocês verem ó eu coloquei no fundo da cuscuzeira e forrei dos ladinhos aqui, ó coloquei as bananinhas de pé tá? agora eu vou pôr mais cuscuz ó bora pôr mais cuscuz até cobrir isso aqui, ó ó o meu praticamente já cobriu põe mais aí, pra mim já deu o meu já cobriu agora eu amasso de novo mais um pouquinho e vou fazer o mesmo procedimento, tá? só que esse vai ser a última vez qualquer coisa pode ser que eu decore com cuscuz em cima, mas também com banana em cima do cuscuz mas também não vai adiantar tanto, não ó apertei bem o que que eu vou fazer? mais banana no fundo depois de ladinho gente, ó fiz o mesmo procedimento, ó forrei aqui com bastante banana, ó e os ladinhos aqui com banana de pé apertadinha agora eu vou cobrir o restante aqui com cuscuz ó até sumir tudo aqui vai ser o restante do cuscuz na verdade, né? ó olha pôr todo o restinho aqui assim aí, agora eu vou arrumar aqui pra sumir as bananinhas que já sumiram, né? praticamente todas vou apertar gente, a receita aqui ela é bem assim simples, tá? família mesmo não tem muita gracinha aqui não ó coisa simples eu sou assim eu gosto de receita chique mas também gosto de receita simples que às vezes tem gente que não tem situação de fazer receita muito chique e consegue arrasar com uma receita simples com o ingrediente que tem na casa dela ó você tem umas bananinhas lá pode ser bem madurinha já faz esse cuscuz, ó tomar com leite com um cafezinho com leite café da manhã, da tarde é muito bom, hein? minhas crianças amam ó agora o que que eu vou fazer? vou tampar o meu cuscuz e vou levar pro fogo por uns 20 minutos, tá? 15, 20 minutos que vai começar dar aquele cheirinho de cuscuz bem cozido bora lá já que eu mostro pra vocês o resultado vai deixando joinha aí, hein? gente, ó já terminei, tá? eu deixei ele uns 20, 25 minutos no comecinho uns 15 minutos eu deixei com o fogo alto tá? aí quando passou de 15 minutos eu abaixei só um pouquinho o fogo e deixei 25 minutos olha o jeito que ficou a fumacinha, ó ó vocês verem que não é mentira tá? ó vou tirar ele aqui, ó deixa eu fazer assim ó é, vou passar aqui do lado porque como ele tem banana, né? não sei se a banana gruda porque é a primeira vez que eu fiz sou sincera pra vocês bom eu sei que vai ficar nossa, gente as bananinhas saíram do lado, ó mas elas tinham ficado bem grudadinhas do ladinho ficou aqui tem bananinha grudadinha ali, ó se quiser pegar, Isaac o pote ali, ó a criançadinha já costuma tudo raspar essas coisas, né? até eu quando sou criança eu gosto olha isso que lindo, gente ó as bananinhas não ficam todas grudadinhas deixa eu fazer assim pra vocês verem, ó que show de bola ela fica toda derretidinha, ó ó aproximar pra vocês verem imagina as bananas aqui de dentro muito bom, gente viu, gente? que delícia agora eu vou cortar vou pegar uma faquinha aqui pra cortar ó ó, vou cortar agora pra vocês verem é bom vocês pegarem uma faquinha, gente que seja um pouco de serra tá? ó pra vocês conseguirem cortar assim, ó bem bacana, ó e aqui as bananinhas vai grudar um pouco já tô cortando aqui, ó que eu já tiro pros filhos já tá quente, hein? hum gente, que delícia se fizer uma baguncinha assim ó, você não liga não porque cuscuz, né, gente? bora lá vou tirar aqui ó hum olha aqui, ó ó hum pôr aqui no plato plato e você pode pôr uma manteiguinha tá bom? deixa eu arrumar aqui ai, gente, tô com muita fome eu vou comer um pedaço porque como academia, né o malho, dieta eu não posso aí abusar deixa eu provar ó a fumacinha a fumacinha hum 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 muito bom bem cozidinho se você quiser pôr mais açúcar pode pôr que não vai ficar melado pode jogar samiá leite em pó por cima colocar manteiga dá pra você tomar aí um cafezinho da manhã da tarde e é isso aí, gente se vocês gostaram dessa receitinha da Lela Cus de Banana deixa o seu like se inscreva no canal compartilha pra mais vídeos gente, ó beijão no coração de cada um vocês são muito especiais pra mim obrigado por tudo fica aí com a Lela, hein assiste os próximos vídeos que tem no canal e assiste os vídeos antigos que tem vídeos muito bons live, vlog e é isso aí, gente obrigado por tudo, ó beijo no coração de cada um fiquem todos com Deus tchau até o próximo vídeo obrigado fui